A ordem de serviço para as obras nas ruas do bairro Vitória foi dada no dia 16 de maio pela prefeitura. A empresa contratada conseguiu fazer apenas parte do serviço de drenagem de duas ruas e mesmo assim deixou as crateras abertas. Um perigo para crianças e idosos. O contrato com a prefeitura é para fazer a terraplanagem, drenagem e o asfalto. Mas em quatro meses pouca coisa foi feita. Os moradores fizeram vários vídeos mostrando o atraso na obra. Já estão com mais de três meses que eles começaram a fazer. Escavam um pouco e vão embora. Como a empresa fez escavações e começou o trabalho de terraplanagem nas ruas, quando chove elas ficam intrafegáveis. Sem o serviço concluído, sobrou problema para os moradores. Os imóveis que ficam na parte mais baixa, a água invade com as chuvas. Ou nesse caso, quando o esgoto fica entupido. Nessa terça-feira, o secretário de infraestrutura foi pessoalmente no bairro Vitória. Descobriu que a empresa abandonou a obra. O canteiro estava fechado. Ficaram apenas as placas e o serviço por acabar. Cid Ferreira anunciou que o contrato com a MF Construções foi cancelado e já fechou um acordo com a segunda colocada na licitação para que recomece as obras imediatamente. O período de chuvas está chegando e é preciso concluir os serviços o mais rápido possível. Os trabalhos que estavam sendo realizados nos bairros Chico Mendes, Eldorado e Mocinha Magalhães com a empresa MF, que trata-se de urbanização de corredores de transporte coletivo, foram cancelados. Foram cancelados por conta da ineficiência dos trabalhos que estavam sendo executados. A empresa nem executou o trabalho. Então nós mandamos paralisar, cancelamos o contrato, já chamamos o segundo colocado que deverá iniciar amanhã ou mais tardar depois de amanhã e a população fique tranquila que essa é a determinação do prefeito, que se execute o trabalho. O secretário disse que foi feito um levantamento e a empresa MF fez apenas 2% dos serviços contratados. É que além do bairro Vitória, a prefeitura contratou a recuperação de ruas dos corredores dos coletivos nos bairros Eldorado, Chico Mendes, Ruelino e Mocinha Magalhães. Um contrato de 4 milhões e 300 mil reais. A Secretaria de Infraestrutura disse que nenhum dinheiro foi repassado à MF Construtora e pediu urgência para que a nova empresa que vai assumir as obras comece rápido o serviço. O dinheiro que vem de um convênio com o Ministério das Cidades está na conta. Agora é concluir as etapas da obra para ir recebendo o pagamento. Para os moradores dessas ruas, vem mais uma promessa de que os problemas para chegar e sair de casa vão acabar.